Música 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 Ora boas pessoal seja bem-vindo a mais um videozinho de Just Cause 3 Pessoal, espero que vocês tenham podido passar um feliz natal pessoal junto das pessoas que vocês mais amam aquelas prendinhas espetaculares pessoal aquelas prendinhas que vocês tanto esperavam mas bom pessoal hoje é dia 25 se este video estiver a sair se não acontecer nada se ele sair no dia certo ele vai sair dia 25 por isso ainda estão com a vossa segunda edição por isso espero que o vosso dia de nadal esteja a correr daquela maneira épica mas vamos lá para o nosso videozinho como vocês podem ver eu estou aqui no meio do nada e tenho que mandar para aqui o sinalizador e a nossa missão tá bem mano hum tá bem mas não é isso que eu quero que nervos não sabia que ainda posso estar a frente achei mesmo que a minha nossa missãozinha está aqui não está assim muito longe por isso não está mais não está de ser isso é um helicóptero e eu imagino ter mais de um helicóptero bom lá nós vamos com este oi vira para ali em que o Victor da GTA quer vir abrir o helicóptero e começa a disparar não é mesmo até o que é no analógico no GTA como é que é? no RB em confirmação RB, LB em confirmação se calhar já chega não tá depois a pé a pé como é mesmo larga o helicóptero mano quando é que é que largas não largas vou clicar um cabaio ali parece um falcão hum 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 desde já pessoal peço para vocês deixarem aquele likezinho de uma maneira comentáriozinho pessoal e se possível que aparelhem com os vossos amigos pessoal sabem que assim estão sempre a ajudar o canal pessoal trazer melhor conteúdo e tudo mais assim tudo depende dos seus feedbacks vale oi 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 have oi que tem mais um bocadinho oi 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 É o meu juízo. Sabia que podia e não me paria a pensar se dedicar. Se lo di todo rico. Todo. Las llaves del reino. El Bavarium podría matar a miles de millones, miles de millones. E seré responsable de todas esas muertes. É o momento. Não é o momento. Vete. Estas a orca. É o momento. É que vai embora. Aqueles ações que curtem um banhoque. Não. Vamos. 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 Vamos ver como é que se encaixa a um chato. Acho que a coisa tem que conquistar mais. As coisinhas. Como é que é de tudo? Eu não me lembro. Fortalezas. Porque elas esqueci de fortalezas. Acho que a gente tem que... Agora não vem pela bolsa. Vai. Para a conquista. Por assim dizer. Acho que há um... Já vi qualquer coisa. Ai. Ai. Foi a arrasar. Já vi qualquer coisa. Acho que é isso. Já tive de destruir mais umas. Tornar nossas. O jato. Depois bloqueou o jato. Acho que é. O jato como vocês viram. No foi no pisar. No trofé no outro. Até vão-se uns sérios problemas com o jato. Né? Vinha dois jatos de volta também. Ali. Sempre para bombardear. Que filha. Assim. Muito bacanas. Contra o marido de um mal aí. Vem. Não lhes para o jogo. Depois dizes para os cornos na chão. Vem. Vem para cadas não. Agora vás assim. Isso. Isso! E vai! Toca Andai! Não me batas com os cornos no chão. Não me das para ir um mortalzinho. Dá lá! É! Espetáculo! E já está! Mas segue o Homem-Aranha, pá! Já está! Não vai se enterrar! Destruí-lo? Acho que já está! Acho que é isto! Acabou? Ai não! Pensei que tinha acabado o salto. Ficamos com os 15 minutos. Os rebeldes estão em Apulos. Alesia te levará ao pior do conflito. Veja este marcador, Rico. Toda a região está em guerra. Está aí. Espera-se que passe o final de uma guerra. E isso é um bom poder de abrir a vida. Esperaremos a guerra. Ayuda todo o que puedas, Rico. Parece que passe o final de uma junta. Toda a pincarica. Ser foda-se. Tanto tempo. É um Undie. Mas é um Undie. Mas por causa de Kiwi. Está bem. Não tem ele nem viajante. Não pode fazer nada. Então vai! A gente pode fazer. A gente sabe uns velhos. Não é duro. Não ades para a frente não. Não é preciso. E onde é que ele é? Helicóptero, inimigo destruído. Veículo inimigo destruído. Aquilo de barcos? Está bem. Para acabar com isso a gente acaba já com isso. Então pronto. Mas tu não destruís? Não. Não destruís? Espera ai que eu já pedi. Será que assim destruís? Não pode deixar isso aqui Rico. Intenta liberar Cavagrande Segunde. E quita e encontres os planos. Está bem. Resultou. Espera. Espera. Espera um bocadinho. Tem um bocadinho. Espera só. Eu ainda posso levar em vinte eixas? Espera. Seria todo um premio. Para de estar contra mim. Vais-me a armar. Está me está fazendo forte. E é tu também. Agora. Agora estou lá. Ah boy. Larga os meus amigos. É ali a frente. Ouvintes de esta. Queres doer? Vamos. Deve-me a sair. Não sei de aí. Vai dormir. Ou para ele. Vai dormir sexta. Olha que caras a arder. Nada. O rapaz nasceu muito caro. Estás bem? Ah. Está bem. Está a dormir ainda pessoal. É Norson? Eu não acho que o nome é o Malcada. Não sei se é Norson. Mas você está maluco, mas já está tudo maluco Está tudo maluco, está tudo aí Estou bem, olha lá para lhe afalar Estás numa maneira escrita Está tudo maluco, está tudo maluco Ficas aí num acto de dormir Acho mesmo que chegamos aí com um bocadinho maluco Sai daí maluco Está tudo maluco Está tudo maluco Parece que é Está tudo maluco Ele me arrebentou Deve ser feito de bavalho Acho que não se importam de passar aqui No meio da relatação Ninguém vê É pessoal Já cheguei Que passe Isto é para... Já voltou pessoal Deve-te dar aqui um coaguzinho Isto é para destruir Isto também Isto também não é nosso Isto também não é nosso Por isso também se destrói Estás aí à frente Mas não é aqui A minha frente Já andei os ratos Isto também não é meu Estás bem-vindo Estás bem-vindo Fico que eu estou aí super Está bem-vindo Estás bem-vindo Estás bem-vindo estressando Isto também é descer espetáculo Venha aqui numa velocidade Estás bem-vindo Estás bem-vindo Estás bem-vindo Eu não digo nada Onde é que ele está? É ali? É só ali? É tudo isto? Veja um para ali Veja um para ali Veja tudo Espera ai fiquisitos Vamos embora Espeta que não é só isto Está preparado Rico, o piloto de Celdon Acaba de recolher-me num helicóptero Há um problema Vamos a por ti O que é que passa? O que é que passa? Onde? Espera ai Espera ai tu morrerás espera um bocadinho Tem calma O que se passa onde? É ali Aqui vai isso aqui O daqueles do género está aqui É ameaçamento Que anda confusão Explosão Explosão E depois vem as celúdicas Demora três quinze dias Ah pai também se quer carregar Ai minha Nossa Senhora Ai não É assim por acaso É de sério É de sério Minha pessoa vem aqui Aham Minha se quer carregar Enquanto O misil deve estar protegido Intento fazer um puente Vindri O que é que estamos tão rápido Vindri Os protocolos de segure' Estão bloqueados E... É de sério Lançar Enserio Começou? A gente vai fazer minha mão O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu te conheci uma vez Agora só é um sacrifício para a purificadora Adiante, Rodrigo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nós temos que detectar o missile Trazando-o ao pé O pessoal, eu não sou o comando Ah, parou Acho que vocês estavam a ver e eu tinha as mãos a cima Acho que vocês devem ver como é que ele plantava Tu és a maior vez eu bem O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora não fazemos nada Não, não é? És mesmo um merda até agora Não sei que o merda da gente Está a ficar de coisa Rico! Eres increible! Vamos a celebrá-lo Ah sei És o meu merda da arma Fama, amigo Só o que continua a ser Fiz de assim Ah, é lá o pessoal Parabéns, é? É um... Quase e tal Não se diz Não se pode dizer Ah, espeta Que tristeza Esta bodega Não, não Isto era o nosso Pôr, pôr Que papãozinho Isto não pôr É, é O que é? O que é isto? Rico Isto é importante Temos que abrir a nossa Tem calma Agora já acabou A missão Eu tenho que me inspire Aqui dos inscritos E... Depois no próximo vídeo A gente logo faz isso Está bem? Tu... Tu... Não tinhas O que é que é isso? Isto está tudo destruído Tens que alocar tudo Oh! Oi, oi, oi Ok Se calhar Se calhar não sai Acho que vou deixar o carro aqui Sei lá Aqui uma coisinha Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho E... E... Se eu puser tipo Tipo Um tipo Aqui Se calhar fica bonito Tipo Ai... 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 Aqui Ah... Tu... Bonitão E este Poxa A testa do bicho Ah... Espeta... Ah... Não sei quem é que eu venha isto embora mesmo Vamos aí que eu venha Vamos aí que eu venha Ai... Acabou com o meu nome Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Foi mais um vídeo Deixado assim Um bocadinho Também não foi tão bocadinho isto Há mais ou menos 15 minutos Se não foi assim um bocadinho assim Espero que tenham gostado Não se esqueçam pessoal O likezinho Favorito Comentariozinho Agora nos metiam Se possível Adicione... Não... Adicione... Se possível Compra-me a gente só assim pessoal É tudo e... Fui!